Um grupo como esse do movimento, gente É uma cor, pra mim, o Romani faz Com o movimento um presente Pra humanidade mesmo, entendeu? Essa questão, o valor que é cobrado na anuidade Perto da entrega É, realmente Eu sou muito grata, Romani, de fazer parte Aqui eu quero honrar os membros Que fazem parte, honra você, Lohane Aqui, a Cleus A Grace, a Virginia Que tá aqui, membros do movimento Transformacional, quero honrar vocês Aqui, a Márcia Tarbine, Tarbine, parceiro de missão Parceiro de missão Moisés, o Moisés aqui da Turma Zero Parceiro de missão do movimento Transformacional, muito bom Ver você aqui, tem uma galera Aqui do movimento transformacional A Cleus, a galera Toda, pessoal, eu honro vocês Vocês são parceiros de missão Sozinho não dá pra eu mudar o mundo, eu preciso de vocês Que assim o bem nunca para Imagina que legal, a Lohane Tá usando isso agora pra levar transformação Pra outros advogados No meio dela Então você pode usar isso Qualquer que seja o contexto Pra gerar transformação É jogar num próximo nível Entende? O curso de hipnose transformacional Você vai ver que não tem como Você sai a mesma pessoa Depois de participar dele Você começa a ver o mundo De forma diferente Como se tivesse uma venda E você vai tirar aquela venda Pra ver o mundo De outra maneira Tem uma frase Essa frase Que eu falo muito É Cara O mundo está maravilhoso Mas quem mudou fui eu Essa é uma frase que eu desenvolvi O mundo está maravilhoso Mas quem mudou fui eu Por quê? Não é o mundo lá fora que vai mudar É a nossa visão Sobre o que acontece lá fora Pessoal Eu quero agradecer muito A presença de vocês Deu pra cair fichas aqui? Lohane Se você tiver mais algum recado Pra falar pro pessoal Se deu pra cair fichas Já deixa aqui Eu gostei nessa live também Deixa nos comentários Se você está assistindo gravado Ideias sobre próximos temas Os insights Quais fichas caíram? Coloca aqui Quais as fichas caíram? Os insights que você teve Assistindo esse conteúdo Coloca nos comentários Que eu gosto Que as pessoas entrem em ação Então o meu recado É que eu quero que todo mundo Deixa aí no comentário Cada um o que vai fazer Alguma coisa que você vai fazer Nessa semana Durante o curso do Romani Pra você ter resultado Ter crescimento profissional Que é o tema da nossa live hoje Que você vai pôr em prática Essa semana E você vai contar Lá nos comentários Durante o curso do Romani Eu quero que você conte Depois o que você fez Aqui você deixa Aqui no comentário O que você vai fazer Gente, tem que entrar em ação Pode ser Ah, eu vou ir em tantas empresas Vou ir conversar Além de levar meu currículo Eu quero conversar Com a pessoa de lá Ou então, olha Eu vou entrar em contato Com tantas pessoas Pra poder agendar horários Se é terapia Vou atrás de tantos não De tantos sims Então deixa aí Coisas que vocês vão fazer E aí nessa semana Vocês contam no curso Como foi fazer isso Combinado? Gente, não percam Essa oportunidade Que o Romani tá trazendo Pra vocês O curso é maravilhoso Aproveitem o curso Deem essa oportunidade Pra vocês De fazerem parte Do movimento transformacional Não tem preço Participar de um grupo assim Gente Deem essa oportunidade Pra vocês mesmos E outra coisa Obrigada, Romani Até um convite Que eu quero fazer Te amo muito, viu, Lohan? Te amo muito, muito Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau